Vamos exibir agora o terceiro episódio do quadro MSD em Campo, uma parceria do Giro do Boi com a MSD Saúde Animal e que tem trazido temas relacionados à sanidade bovina. São histórias que vão apontar ao pecuarista brasileiro causas, consequências e principalmente soluções para as principais enfermidades que acometem o nosso rebanho. Hoje o exemplo vem da Fazenda Santo Antônio da Serra, que fica no município de São João da Boa Vista, aqui no interior de São Paulo. A propriedade trabalha com a raça japonesa Wagyu, animal bastante suscetível às infestações de ectoparasitas, principalmente carrapatos, mas através de um bom calendário sanitário bem medidinho, a Fazenda eliminou este problema. Vamos conferir aqui na tela. Meu nome é Thiago Carneiro, sou médico veterinário, trabalho aqui na Fazenda Santo Antônio da Serra de criação de Wagyu, já há sete anos. Eu sou consultor técnico na parte de bovinos, sou veterinário responsável pelo manejo reprodutivo, calendário sanitário e clínica médica Wagyu. Wagyu é uma raça hoje que vem agregando muito valor no mercado da carne nacional. É um bicho que nasce já com muito valor agregado. Então nós temos um programa de seleção genética alta aqui na Fazenda, para que a gente possa sempre ter os melhores animais a serem abatidos aos seus três anos. É um bicho que nos dá muito, porém é um bicho extremamente muito sensível. Onde o complexo de tristeza parasitária bovinha passa a ser muito importante para a gente manter a sanidade desse bicho do Wagyu em dia. Então eu entrei há sete anos para elaborar esse calendário sanitário, e tive ajuda da MSB com o produto TicGuard, nesse programa de Ecto e Endoparasitose, e me ajudou demais no controle da tristeza parasitária bovinha. Eu posso dizer que hoje a Fazenda tem um controle efetivo desses parasitas. Essa é a ferramenta então do disco do carrapato, que a gente usa bastante nas propriedades e fez bastante uso aqui na Fazenda, e ela nos indica quanto tempo que o carrapato, dependendo da fase em que ele se encontra no animal, em quanto tempo ele vai evoluir para a forma de teleógena, que é a forma que realmente cai no pasto e contamina esse ambiente. Então, quanto mais jovem a gente encontrar esse carrapato no animal, quanto mais jovem for a sua fase, mais efetivo vai ser esse tratamento com o produto. A Fazenda Santo Antônio da Serra, ela fica localizada em São João da Boa Vista, na Serra da Mantiqueira. Lá, nós criamos e recriamos e terminamos animais da raça vagu coruja. O vagu jc, ele é criado e recriado a pasto, com suplementação e terminado em confinamento. Nesses dois sistemas de produção, nós não utilizamos nenhum antibiótico que possa ser introduzido na dieta desses animais. Então, o nosso objetivo é criar, produzir carne no clima da Serra da Mantiqueira, sem utilização de antibiótico alimentar, em hipótese alguma. Todo animal produzido na fazenda é comercializado por empresa própria, o que facilita demais rastrear os nossos produtos, garantindo assim sempre a qualidade desses. Show de bola, hein? Raça espetacular, trabalho espetacular, e obviamente essa atenção com relação à sanidade tem que ser redobrada, principalmente quando a gente fala de carrapato e ectoparasitas, né pessoal? Então, vamos lá.